Música Olha, vamos voltar agora a falar de um assunto que não sai dos nossos telejornais, né? A crise da água. Novas análises da CEDAI feitas ontem mostram que a água tratada, que sai do Guandu, já está com gosto e cheiro normalizados. Nas casas, os moradores começam a sentir a diferença. A água que sai da torneira não está mais turva. O cheiro melhorou, mas o gosto, a dona Leia ainda sente de longe. Olha, agora está bem melhor. A água está mais clarinha. Só traz aquele gostinho de terra ainda, né? O cheiro melhorou? É, o cheiro também melhorou um pouco. Nossa equipe já esteve aqui na casa dela. Uma das primeiras reclamações de água barrenta veio daqui. E ontem à noite, a dona Leia limpou a vela do filtro. Hoje já estava meio encardida e lavou de novo. Estou usando só para cozinhar, entendeu? Para beber, não. Não, para beber, não. Há mais de um mês, muitos moradores do Rio e da Baixada Fluminense recebem água com cheiro e gosto de terra. No dia 7 de janeiro, a CEDAI divulgou que o problema era causado pela geosmina, uma substância produzida por algas no Guandu. A solução teve início só dia 23 de janeiro, quando o carvão ativado passou a ser usado no tratamento. Seis dias depois, a empresa começou a jogar argila ionicamente modificada na água do rio, próximo ao ponto de captação, para reduzir a presença de algas. A CEDAI fez mais uma atualização e divulgou novos laudos com análises de gosto e odor da água tratada, que sai das estações nova e velha da companhia. Nesse sábado, o gosto da água aparece três vezes inferior ao limite recomendado pelo Ministério da Saúde. O laudo mostra que no dia 6 de fevereiro, os índices de gosto e odor estavam em dois na água que saia das estações. A recomendação do Ministério da Saúde é que fiquem até seis. Na análise de ontem, a nova estação mostrava gosto com o índice 2 e odor 1. Já na velha, gosto e odor permaneciam em dois. A água tratada leva 72 horas para atravessar toda a rede de abastecimento da CEDAI, desde a estação do Guandu até a sua torneira. Mesmo com os índices baixos, essa infectologista recomenda a limpeza tanto do filtro quanto da caixa d'água. Agora é uma ótima oportunidade para as pessoas reverem as suas caixas d'água, para ver se essa higiene foi feita no período de seis meses recomendado, se essa caixa d'água não tem nenhuma rachadura, se a tampa está hermeticamente fechada. E se não, efetuar essa limpeza aproveitando que a água que vai entrar, e você vai desprezar toda a água que está lá dentro, vai ser uma água limpinha, sem gosto, sem cheiro. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde gente. Bom, a gente viu aí, finalmente a água voltando ao normal, né? Isso, agora você viu ali, já deu uma dica, você vai desprezar essa água que estava ali e que você não pode usar. Mas deixa eu te mostrar aqui nesse gráfico, gente, porque a água que a gente bebe, a água que a gente recebe, pode ser traduzida num gráfico. Então a água que você recebeu, dá para a gente botar isso num gráfico da própria sedar. Isso aqui, gente, isso aqui em azul, é o gosto da sua água, está traduzido aqui num gráfico. Aqui em laranja, aqui é o cheiro. E aqui no meio, aqui em verdinho, é o que deveria ser normal, gente. Então, veja bem, olha o que a gente estava recebendo lá no dia 29, isso aqui são duas amostras, dois pontos diferentes, bem de saída. Então a gente estava recebendo isso. E só aqui agora, olha, dia 7, aqui no dia 6, dia 5, o que está abaixo do verdinho, abaixo do padrão necessário. Por que é que eu estou mostrando este gráfico e por que ele é tão importante para a gente? Mostra de fato que a água estava fora do padrão, né? Exatamente. Primeiro porque a sedar estava mentindo, depois mostra que foi um péssimo serviço da sedar e que levou um mês para normalizar essa água. Não foi transparente, foi demorado, enfim. Mas por que ele é tão importante neste momento? Porque neste momento, Defensoria Pública, Ministério Público e Governo do Estado estão decididos pelo ressarcimento. O que eles devem devolver para a gente por ter recebido essa água de péssima qualidade? E esse gráfico da SEDAI prova que aqui ela estava entregando uma água fora dos padrões. Completamente fora do padrão. Se ela está fora dos padrões, eu não posso pagar por isso. Então, se aqui neste prazo é o início de fevereiro e este problema todo começou no início de janeiro, nós temos um mês de água inadequada para o consumo. Se ela é inadequada e nós vimos ali que deve ser desprezada para receber uma água boa agora, nós não devemos pagar por isso. Então, vamos aguardar que o governador, que está evitando falar com a imprensa neste momento, ele só apenas dá declarações e não responde as perguntas da imprensa, que o governador, que é um ex-juiz, seja justo nessa contraproposta. Se um mês sem água boa para consumo, um mês aí de desconto para a população. Não me venham com migalhas agora, depois que nós passamos por tudo isso. Ah, não, vamos dar aqui dois reais de desconto. Que venham com uma proposta honesta e justa, já que o governador é um ex-juiz e treinado para ser justo. Porque as pessoas tiveram um custo muito elevado comprando água mineral, né? Se as pessoas colocarem na ponta do lápis o quanto elas gastaram com água mineral, acho que o governador pode se assustar. Você pagou duas vezes. Primeiro pela água que entrou e você não podia usar. Se a água está entrando, está passando lá no seu relógio. Você tem que pagar por ela. E agora você tem que desprezar para receber água boa. E depois você comprou, teve que ter um outro gasto para trazer uma água boa para a sua família. Ora, não me venham com migalhas neste momento. Vamos aguardar. Essa é a semana decisiva. Até sexta-feira, governo, Ministério Público, Defensoria Pública, devem chegar em um acordo sobre esse ressarcimento. Quanto vai ser de desconto na nossa próxima conta? A gente acompanha. Obrigada, Edmilson. Até já. Tchau.